Fala pessoal, eu sou a professora Carol Minardes aqui da Mandetta Concursos e hoje eu trouxe o resumão de língua portuguesa. Vamos começar? Galera, primeira coisa, é importante saber que compreensão de texto e interpretação de texto são coisas completamente diferentes. Então, segue aí. Compreensão de texto, você vai fazer uma análise do que está no texto, é como se fosse uma coleta de dados, certo? No enunciado dessas questões, podem aparecer esses tipos de comando, olha, segundo o texto, o narrador ou autor do texto diz que, o texto informa que, de acordo com o texto, o autor sugere ainda, o autor afirma que, na opinião do autor do texto. Então, compreensão de texto é uma coleta de dados, informações contidas no texto. A interpretação, aí sim a sua inferência, aquilo que você compreende, né, das informações contidas ali. Então, a interpretação de texto seria a resposta da pergunta, o que se conclui a partir da leitura do texto? Nesse tipo de questão, podem aparecer esses comandos, olha aí. Depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que? É possível subentender-se a partir do texto que? Qual a intenção do autor quando afirma que? O texto possibilita o entendimento de que? O texto encaminha o leitor para? O texto possibilita deduzir-se que? Ok? Então, compreensão, uma coisa, interpretação, outra. Compreensão, análise de dados contidos no texto, interpretação, a sua inferência pessoal da partir das informações do texto. Seguindo, os textos podem ser verbal, que apresenta uma linguagem oral ou escrita. Podem ser não verbal, aqueles textos que só vão conter imagens, certo? E a mista, quando eu misturo o verbal com o não verbal. Gêneros e tipologias textuais. Vamos lá. Tipo textual são os grupos. Gênero textual seriam os integrantes desses grupos. A tipologia textual é a sequência definida pela natureza linguística de sua composição. Então, vão ser separações de acordo com aspectos únicos do texto. Então, vão ser aspectos lexicais, sintáticos, os tempos verbais e as suas relações lógicas. Abrange a narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. São construções compostas por propriedades linguísticas intrínsecas e são sequências linguísticas ou denunciadas no interior dos gêneros, ok? Os gêneros são as realizações linguísticas concretas, certo? Cumprem funções e situações comunicativas e são praticamente ilimitados. E aí, se ainda assim ficou confuso, tem um quadro lindo para vocês. Tem aqui a tipologia textual, o gênero e a sua utilização social. Acompanhem comigo. Minha tipologia textual, narrativo, gênero, aquilo que se contém nesse grupo. Contos de fadas, fábulas, contos, piadas, crônicas, romances e lendas e aí por diante. Qual é a sua utilização social? A linguagem imitação para criar uma intriga ou um enredo, certo? Fazem parte da cultura literária de ficção, ok? Tipo argumentativo. Então, tem texto de opiniões, manifestos, cartas ao leitor, debates, editoriais, requerimentos, discursos de defesa, a redação do Enem, a redação de concurso e aí por diante. A linguagem é usada para defender, refutar e ou negociar opiniões. Aqui você precisa convencer. Expositivo. Então, são verbetes de dicionário, seminários, resumos, artigos científicos. Aqui a linguagem é utilizada para apresentar as diferentes formas de saberes sociais. Então, você vai expor um conhecimento. Tipo descritivo são relatos de viagem, diários, notícias, biografia, autobiografia, cardápios e aí por diante. A linguagem, nesse caso, é utilizada para relatar ou descrever experiências vividas. São comuns também em gêneros narrativos. Então, um gênero pode ter vários tipos ali. Aí você vai ver o que domina, qual é o tipo dominante. E por último, um injuntivo que pode ser conhecido como persuasivo ou instrucional. Receitas, anúncio publicitário, instruções de uso, regras e regulamentos. A linguagem aqui é utilizada para orientar ações e comportamentos. Então, aqui eu vou orientar ou vou convencer alguém a fazer alguma coisa. Observações. Cada gênero textual possui um domínio discursivo, ou seja, o ponto de vista dos atos de comunicação. Olha meu exemplo. Histórias em quadrinho é o meu gênero textual. O domínio discursivo é o lazer. Então, histórias em quadrinho seria voltado para o lazer. Então, domínio discursivo, lazer. Para que serve? Para que a gente utiliza? Figuras de linguagem. São recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita para aumentar a expressividade da mensagem. Ok? Então, aqui eu selecionei as principais, aquelas mais cobradas. Vamos lá. Comparação. Então, vamos lá. A comparação consiste em estabelecer uma relação de semelhança entre dois seres. Então, pode aparecer como semelhante A igual a que nem tal qual. Olha meu exemplo. As garças descem nos brejos que nem brisa. Então, eu faço uma comparação das garças descendo com a brisa. Parece o que nem. Metáfora. Vai ser aquela comparação implícita. Eu faço a comparação, só que o termo comparativo não aparece. O circo era um balão aceso com música e pastéis na entrada. Então, eu faço essa comparação implícita. O circo era um balão. Eu poderia colocar como um balão. Mas, ocultei. Então, metáfora. Catacrese é a minha metáfora desgastada. É quando eu utilizo e aí ela já vai perdendo aquele campo semântico expressivo. O que acontece? torna-se comum. Então, vamos lá. Para temperar a carne, use alguns dentes de alho. Então, não é no sentido literal do significado dente. Então, é o gominho de alho. Metonímia. Consiste em substituir um nome por outro em virtude da simples afinidade de sentido. Passei a tarde lendo Camões. Eu não passei a tarde toda lendo a pessoa de Camões. Eu li uma obra de Camões. Então, eu faço essa metonímia. Sócrates bebeu a morte. Não tem como beber a morte. Ele bebeu o veneno que aí teve como consequência a sua morte. Para não estender muito a minha frase, eu utilizo esse tipo de recurso. Ou seja, a metonímia. Sinédoc. A palavra que indica o todo de um ser é substituída por outra que indica apenas uma parte dele. O rebanho tinha mil cabeças. Então, cabeça é a parte. O animal é o todo. Prosopopeia ou personificação. Essa figura de linguagem pode aparecer com os dois nomes. Pode ser prosopopeia. Pode ser personificação. É quando eu atribuo características humanas a seres inanimados ou a objetos. Vamos lá. O mar castiga a praia. Castigar uma ação humana que foi atribuída ao mar. O bode disse a cabo. A sopa está deliciosa. Dizer a característica humana atribuída a um animal. Antítese. É o emprego de expressões de significados opostos com a intenção de realçar a forma expressiva de cada uma delas. Aqui viajam doze pneus cheios e um coração vazio. Então, na antítese eu tenho um jogo de antônimos, de pares opostos. Tenho cheios em contraste com vazios. Hipérbole. Consiste em exagerar a expressão de uma ideia. Quase morri de estudar. Você pode ter estudado bastante, ter se exaustado, mas morrer estudando não tem como. Então, quando você emprega esse exagero, você faz uma hipérbole. Eufemismo. É quando você vai suavizar algo muito duro. Certo? Sua mãe foi descansar no céu, para não dizer que morreu. Ele faltou com a verdade, para não dizer que ele é um mentiroso, então você suaviza. Certo? Ironia. É quando eu digo o contrário daquilo que eu realmente quero dizer. Vejam que bela administração a nossa. Gradação. É o uso de palavras em ascensão ou declínio. Ordem de crescente ou crescente. Um gesto, um sorriso, um abraço, um beijo. Então, aqui foi descrevendo a ação de um encontro. Segundo grupo. Aqui vão ser três figuras que se baseiam na forma como as palavras são organizadas. Então, vamos lá. Elipse. É a omissão de um termo facilmente subentendido. Quando eu quero omitir um termo para facilitar a minha comunicação, a minha escrita, a coerência do texto, eu faço essa omissão. Não vi nada. Facilmente subentendido o eu. Zeugma. É uma omissão de uma palavra ou expressão já utilizada anteriormente. Olha aí. Na escola, Bia leu a primeira parte do conto. Em casa, a segunda. O que fica subentendido aqui? Bia leu em casa, a segunda. Certo? Pleonasmo. Aqui, cuidado. É o emprego de palavras desnecessárias com o objetivo de realçar a ideia. Então, eu uso algumas palavras desnecessárias para dar ênfase no meu discurso. Olha só. Vi com os meus próprios olhos. Meus e próprios. A mim, ninguém me engana. Min e me. Esse tipo de pleonasmo é válido, como eu disse, para dar uma ênfase no seu discurso. Agora, aquele tipo, subir para baixo, descer para cima. Não. Não mesmo. Policíndeto. É o uso repetitivo da conjunção e e nem. E resmunga, e chora, e esperneia, e grita, e maltrata. Terceiro grupo. Aqui, tem um aspecto sonoro em comum. Vamos ver. O numatopeia. Consiste em reproduzir por meio de uma palavra ou expressão um determinado som ou ruído. Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim. A literação. É quando eu vou repetir consoantes ou sílabas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui, eu repito a consoante R. O rato roeu roupa rei Roma. Assonância. A repetição de um fonema vocálico. Então, vogais. Formas alvas, brancas, claras. Aqui, fica soante o meu A. Anáfora. É a repetição de expressões no início do verso. E agora, José? Está sem mulher. E agora, José? Está sem ninguém. Então, eu repito. E agora, José? Várias vezes. Outras figuras de linguagens que também podem cair nesse concurso. Silepse, gente. É a concordância com a ideia e não com a palavra necessariamente escrita. Ok? Aqui acontece a concordância ideológica. Olha aí. Silepse de gênero. São Paulo era encantadora. Se você parar para ver o que realmente está escrito, fica uma concordância infeliz. São Paulo da ideia de A Cidade de São Paulo. Por isso, era encantadora. De número. Ficamos triste com essa notícia. Silepse de pessoa é aquela mais estranha que causa uma certa confusão. Os brasileiros somos otimistas. O que aconteceu? Aqui, eu emprego na terceira pessoa do plural. E aqui, a segunda. Porque eu, ou o enunciador, se inclui. Entendeu? Os brasileiros, todos nós. Então, se eu me incluir nesse discurso, eu posso dizer. Somos otimistas. Porque é na perspectiva de quem enuncia. Hiperbato ou inversão. É a inversão da ordem direta. Renunciou o presidente. Ou o presidente renunciou. Então, para ficar mais culto, mais formal, eu posso empregar essa inversão. Sinestesia. É a mistura de sensações e os sentidos humanos. Cheiro, verde. Olfato e visão. Você viu essa música? Visão, audição. Vamos lá, continuando. Variação linguística. As variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua pode apresentar quando é utilizada. Então, vai depender das condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, a variedade padrão ou a norma culta é a variedade linguística de maior prestígio social. Então, aquela que vai ser considerada correta. A variedade não padrão ou a língua não padrão ou informal são todas as variedades linguísticas diferentes da padrão. Então, tipo de variações linguísticas. Eu tenho as variações geográficas, que está relacionada com o local que ela é desenvolvida. Então, a gente tem as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal. Históricas. Aquela que ocorre com o desenvolvimento da história. Então, por exemplo, a gente tem o português medieval e o português atual. Variações sociais. São percebidas segundo os grupos ou classes sociais envolvidos. Por exemplo, um morador jurídico e um morador de rua. Então, o vocabulário dessas pessoas que convivem aqui ainda ou não no mesmo espaço social vão ser diferentes. Variação situacional. Ocorre de acordo com o contexto qual está inserido. Por exemplo, as situações formais e informais. Então, se eu estiver em uma conversa com amigos, eu posso usar muito bem a minha variação informal. Na hora da prova, eu preciso usar a variação formal. Então, é um caso de adequação à situação que você se encontra. Então, vamos com os exemplos. Dentre os tipos de variações linguísticas, eu posso destacar o regionalismo, que são as particularidades linguísticas de determinada região. Os dialetos, que são as variações regionais de uma língua. E as gírias, que são expressões populares utilizadas por determinados grupos. Coerência textual. A princípio, a coerência textual se refere à lógica do texto. O sentido com que ele vai produzir. A coerência também é definida como um princípio de interpretabilidade. Certo? Então, ela vai ser lógica e sentido do texto. A coerência de um texto está relacionada com a sua significação e não com os elementos estruturais. Então, a coerência é puramente a ordenação das suas ideias. A coerência textual vai incluir conhecimento de mundo, inferências ou interpretações, consistência, relevância, situacionalidade, a situação que se emprega o texto, informatividade, intencionalidade e intertextualidade. A coerência textual tem seus princípios. O primeiro deles. O princípio da não contradição. Você não pode contradizer as suas ideias. O princípio da não tautologia. Um termo não pode ser repetido exaustivamente. Você precisa de usar sinônimos. Você precisa de um vocabulário amplo para obedecer esse princípio. E aí você tem o princípio da relevância também. O interlocutor precisa perceber a obediência à relação de ideias em uma sequência. Quando o ordenamento for incorreto, ainda que as mensagens tenham significados isoladas, a compreensão geral do texto vai ser prejudicada. Então, ainda em coerência, tem a incoerência intratextual e extratextual. Intratextual vai ser a compatibilidade, adequação e não contradições entre os enunciados de um texto. E extratextual é a adequação do texto a algo que lhe é escrito é exterior. Relacionado ao conhecimento de mundo. Então, vamos fazer um exercício rápido aqui. A população de Campo Grande aguarda ansiosamente a neve que, rotineiramente, cobre as ruas das cidades no inverno. A corrupção no Brasil é um caso impossível. Cabe ao povo reverter esta situação nas urnas. Essas duas afirmações estão coerentes? Vamos lá. Primeiro, a corrupção no Brasil é um caso impossível. Cabe ao povo reverter esta situação nas urnas. Não é. Por que não é? Eu tenho uma incoerência intratextual. Observem comigo. Eu digo aqui que é um caso impossível. Ou seja, que não tem solução. E aí, logo depois, eu inicio um outro período dizendo. Cabe ao povo reverter. Então, eu digo que é uma coisa impossível e depois falo que tem uma solução. Então, contradiz as minhas ideias formuladas dentro do texto. Incoerência intratextual. E essa daqui. A população de Campo Grande aguarda ansiosamente a neve que, rotineiramente, cobre as ruas da cidade do inverno. É coerente? Não. Por que? Gente, eu nunca vi neve em Campo Grande. Nunca aguardei ansiosamente neve na cidade de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho uma incoerência extratextual. Eu vou ser incoerente com aspectos que acontecem fora do meu texto. No caso, a neve aqui em Campo Grande. Mecanismos de coesão textual. Enquanto a coerência fica responsável pelo sentido lógico, a relação, a ligação entre as ideias, a coesão vai ser a estrutura do meu texto. Os elementos que eu utilizo para fazer meu texto ter sentido. Então, a coesão e a coerência estão ali ligadas umas às outras. Vamos lá. Referência. Ocorre quando um termo faz menção a outro que já está presente dentro do texto, evitando a repetição. Então, vamos lá. A anáfora é referência a um componente anteriormente dito. Exemplo. Aquele que recebe um auxílio não deve esquecê-lo. Aquele que o concede jamais deve lembrá-lo. Então, quando eu coloco aquele que o concede, eu faço referência ao auxílio. Então, para não repetir, aquele que recebe um auxílio não deve esquecê-lo. E aquele que dá um auxílio jamais deve lembrá-lo. Então, para não ficar incoerente, eu faço essa anáfora, que é referência a um componente já dito. A catáfora é a antecipação de uma palavra, de modo que ela contribua com a ligação do texto. Existe algo que jamais volta. O passado. E aí, neste exemplo, a palavra algo já antecipa o que virá depois. Que é o termo o passado. Substituição. Sucede quando um termo verbal, frasal ou nominal é colocado no lugar de outro. Substituição. Ele comprou uma casa nova e eu também. No exemplo, ocorre uma redefinição. Onde não existe identidade entre o termo de referência e o termo pressuposto. Então, eu tenho uma nova definição para a minha palavra também. Aqui também significa, eu também comprei uma nova casa. Elipse. Lembra da figura de linguagem? Surge quando o componente do texto é omitido. Então, eu vou usar a elipse para evitar repetições. Tenho senha extra para o show. Você quer? Quer o quê? A senha extra para o show. Lexical. É a utilização de elementos que têm sentido similar. Exemplo. A empresa está falindo. A organização não consegue mais pagar as suas contas. Então, eu utilizo empresa e organização para falar do mesmo assunto, da mesma coisa. Então, aqui eu uso sinônimos. O paralelismo. Atenção aqui. É o nome que damos à organização de ideias e expressões de estrutura idêntica. Temos dois tipos de paralelismo. O sintático, que usa elementos de mesma estrutura sintática. E o semântico, que é relacionados às ideias semelhantes dentro de uma frase. Complicou? Vamos ver o exemplo. Exemplo de paralelismo sintático. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania, mas também a sobrevivência do planeta. Os termos não só e mas também liga dois fragmentos gramaticalmente semelhantes. A frase ficaria incorreta se estivesse escrito assim. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania e é para que o planeta sobreviva. Então, aqui a minha compreensão fica dificultada, fica impossibilitada de ser feita corretamente. Então, eu uso não só, mas também um paralelismo sintático. Agora o semântico. Marcos gosta de chocolate e de pipoca. Então, eu posso entender que gosta de chocolate e pipoca e os dois estão relacionados a um grupo maior. Comida. Gostar de chocolate e pipoca constitui a frase com ideias coerentes. A situação, no entanto, fugiria do significado, da significação dessas palavras, se fosse a seguinte. Marcos gosta de chocolate e jogar futebol. Por que, Carol? Aqui eu estou falando de comida. E do nada eu venho e falo de esporte. Então, a minha compreensão semântica da significação dessas palavras fica prejudicada. E aí, falando de semântica, nós iniciamos mais esse conteúdo. A semântica é o ramo da linguística que vai estudar literalmente o significado, os sentidos que as palavras se empregam dentro de períodos. Então, sinônimas ou sinônimos. Designam as palavras que possuem significados semelhantes. Então, por exemplo, andar e caminhar. Usar e utilizar. Fraco e frágil. São palavras diferentes que apresentam o mesmo significado. Atenção. Os sinônimos podem ser perfeitos. Aqueles que apresentam o mesmo significado. Por exemplo, léxico e vocabulário. Após e depois. Apresentam literalmente o mesmo significado. E eu tenho aqueles imperfeitos. Que vão ter significados parecidos. Gordo e obeso. Córrego e riacho, por exemplo. Dependendo da construção que você faz, eles não vão ter os significados idênticos. E sim, semelhantes. Próximos. Antonímia ou antônimos. Designam as palavras que possuem significados contrários. Por exemplo, claro e escuro. Triste e feliz. Bom e mal. Então, são opostos. Do grego a palavra antônimo vem literalmente do nome oposto, contrário. E aí, nós temos os homônimos ou homonímia. Que aí já fica mais divertido o conteúdo. Os homônimos são palavras que vão possuir a mesma pronúncia ou a mesma grafia. Só que sempre com significados diferentes. Eu tenho os homônimos perfeitos. Certo? Que possuem a mesma grafia e a mesma sonoridade. Olha aí. O pelo do cachorro é curto. Pelo caminho da vida. No primeiro, eu indico o pelo do animal. E o segundo é o percurso. Dá esse sentido de percurso. Tenho que chegar cedo. Tempo. Cedo, meus lugares aos idosos. Discessão de dar. Então, pra você desvendar o significado de ambas, você precisa estar atento ao contexto. Então, aqui é um exercício de compreensão rápido. E aí, eu tenho os homógrafos heterofônicos. São iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Leste, verbo. Tu leste aquele livro? E leste, substantivo. Orientação geográfica. Colher, verbo. Colher, substantivo. Apoio, verbo. Apoio, substantivo. Molho, verbo. Molho, substantivo. E jogo, verbo. Jogo, substantivo. Então, vocês veem. Podem ver. Tenho a mesma grafia e a minha pronúncia é diferente. Certo? Os homógrafos heterográficos são palavras idênticas na pronúncia. Porém, a escrita vai ser diferente. Então, vamos lá. Acético. Acido, eu escrevo com C. Acético, a característica da pessoa contemplativa. Eu vou escrever com S, C. Muda a minha grafia, porém, não altera a minha pronúncia. Acento, notação léxica com C. Acento, dois S, lugar em que se senta. Sela, com C, pequeno quarto. Com S, arreio. Aquilo que nós utilizamos no cavalo para fazer a montaria. Cozer, com Z de cozinhar e com S, costurar. Serrar, com C de fechar. Olha os cerrados. E serrar, com S de cortar. Russo, com C de, ele existe. E é aquilo grisalho, desbotado, que vai perdendo a cor. E com dois S, natural da Rússia. Atenção, geralmente, há confusões entre parônimos e homônimos. Então, prestem atenção aqui. Os parônimos são palavras que possuem significados diferentes, só que são semelhantes na escrita ou na pronúncia. Certo? Enquanto os homônimos, eles vão ser idênticos na pronúncia ou na escrita. Então, olha aí. Soar, eu tenho, de produzir o som, eu tenho um O. E suar, com O, transpirar. Certo? Então, eu tenho uma diferença mínima, um par mínimo de diferença. Eu troco uma letra, eu mudo a grafia e a pronúncia simultaneamente. Os homônimos, olha aqui, por exemplo. Acento com C e acento com dois S. Eu mudo a grafia, só que não muda a minha pronúncia. A mesma coisa de acender, dar a luz. E acender, de subir. Ok? Então, meu primeiro exemplo, eu tenho o parônimo. Eu mudo a escrita e a pronúncia. Nos dois últimos, eu tenho homônimos. Que aí eu coloquei em contraste, para que vocês percebam a semelhança. Polissemia. Representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Então, a menina quebrou a perna. No acidente, perna, membro. A perna da cadeira é marrom. Bom, eu utilizo a mesma palavra, só que eu vou dar significados diferentes. Que letra é ilegível? Eu estou falando da escrita. A letra dessa canção é muito bonita. A composição da música. E aí, um bônus, gente. Extensão e compreensão das palavras. E perônimo seria o gênero, a espécie. Então, animal. E o pônimo é aquilo que está contido dentro desse gênero, dessa espécie. Cavalo, por exemplo. Ok? Vamos lá. Agora, crase. Gostoso. A crase na língua portuguesa é nada mais, nada menos do que a contração de duas vogais iguais. A mais A igual A, a crase alta. Quando você não vai usar a crase de jeito nenhum. Antes de palavras masculinas. Uma exceção aqui. Já falo das exceções. Gostaria de fazer uma indicação a Pedro. Ou gostaria de fazer uma indicação ao Pedro. Quando você substituir esse A e couber ao, a preposição, palavra masculina, você não vai usar a crase de jeito nenhum. Diante de numerais em geral, exceto as horas. Já falo sobre isso também. Cuidado! Buraco a 100 metros. É numeral em geral e não se refere a horas? Não usa crase. Antes de verbos, não usa. Ela voltou a dormir depois de tomar o leite. Antes de verbo, nada de crase. O almoço estará liberado a partir das 12. Antes de artigos indefinidos e pronomes em geral. Pedimos a uma das professoras que trouxesse o relatório. Numeral. Não uso crase. Locuções formadas por palavras repetidas. Nosso dia a dia. Esse dia a dia aqui ele não é acraseado. Ombro a ombro, face a face, cara a cara. Não usa crase. Quando você deve usar a crase então? Quando é que eu uso, Carol? Deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. As amigas foram a confraternização, palavra feminina, de final de ano da empresa. Expressões que indiquem hora. As três horas começaremos a estudar. Aqui, gente, atenção. Eu utilizo crase para indicar horas exatas. Então, três horas, quatorze horas. Se tiver quatorze e um, aí nada de crase. E aí, mais outra exceção para vocês. Quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento indicador de crase. Então, você tem uma expressão indicando hora. Tá exata, Carol. Mas se estiver antecedida de para, desde e até, nada de crase. Exemplo. Fique tranquilo. Eu estarei no trabalho até as nove horas. Então, tenho minha preposição até. Não utilizo crase. Antes de locuções adverbiais femininas, que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. Exceção. Existe um caso que eu posso utilizar a crase antes de palavra masculina. E aí, quando essa palavra masculina tiver o significado de a moda de. Exemplo. Ele cantou a canção A Roberto Carlos. A Roberto Carlos, nome masculino. Mais implícito, a moda de Roberto Carlos. Então, eu posso fazer a crase. Ele fez um gol a Pelém. Então, utilizo a crase. Uso opcional. Você pode optar por usar ou não. Antes de pronomes possessivos femininos. Minha, nossa, tua e aí por diante. Eu devo satisfações à minha mãe. Eu posso colocar crase e posso não colocar. E também, antes de substantivos femininos próprios. Carlos fez um pedido à Mariana. Isso aqui pode ser com crase ou sem crase. E depois de palavra até, com exceção, nas horas. Os amigos foram até a praça General Osório. Aqui, eu posso optar em utilizar ou não. Sintaxe, frase, oração e período. Vamos lá. Frase é um enunciado de sentido completo. Ok? Uma unidade mínima de comunicação. Pode ser declarativa ou afirmativa. Pode ser interrogativa, perguntas, exclamativa ou imperativas. Ok? Frase interrogativa é quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. Você aceita um copo de suco? Imperativas é quando eu faço uma ordem. Eu dou uma ordem ou um conselho. Façam entrar no carro. Não faça isso. Dei-me mais um dia com isso aqui. Então, eu peço, eu dou uma ordem, eu faço um conselho. Coisas assim. Frases exclamativas. Aqui o emissor, ele vai exteriorizar o sentimento. Que prova difícil. E aí eu tenho o auxílio do meu ponto de exclamação. Frases declarativas é quando o emissor constata um fato. Então, é quando eu faço uma afirmação. Obrigar o rapaz a sair. Então, afirmativa. Ela não está em casa. Negativa. Eu nego a informação. Oração e período. O período é a frase organizada em torno de orações ou oração. Então, assim sendo. Período simples, eu tenho uma oração. Ou seja, um verbo. O período composto são duas ou mais orações. Termos essenciais da oração. Toda oração precisa ter. Sujeito, que é o ser sobre o qual se faz uma declaração. E o predicado, que é tudo aquilo que se diz do sujeito. Este aluno obteve ontem uma boa nota. Olha meu exemplo. Minha oração. Este aluno é meu sujeito. Predicado é obteve ontem uma boa nota. Tudo aquilo que eu falo do sujeito. E aquilo que se recai a ação. Então, eu tenho as classificações dos sujeitos. Os sujeitos podem ser simples. Apresenta somente o núcleo. Maria foi ao mercado. Quem foi? Maria. Um núcleo só. Pode ser composto. Aí eu tenho dois ou mais núcleos. Maria, João e Armando. Foram ao mercado. Quem foi? Maria, João e Armando. Então, eu tenho três núcleos. Sujeito oculto. O sujeito não se apresenta materialmente. Ele fica implícito. Mas ele é facilmente identificado. Fui ao mercado. Quem? Aí fica implícito eu. Atenção. O sujeito oculto acaba a colocação da primeira e segunda pessoa do plural e do singular. E aí eu tenho o sujeito inexistente ou a minha oração sem sujeito. Porque quando eu não consigo identificar o meu sujeito. Isso pode ser feito por fenômenos, verbos que denotam fenômenos da natureza. A noite em si, amanheceu, ventava. E com o verbo haver na acepção de existir. Ainda há violões e modinhos. E ainda, falando sobre a minha oração sem sujeito. Não tenho sujeito quando o verbo haver, fazer e ir indicar tempo decorrido. Faz hoje oito anos que te conheci. Com o verbo ser na indicação do tempo em geral. E aí, por fim, eu tenho o meu sujeito indeterminado. Porque ele vai ocorrer quando não se refere a uma pessoa indeterminada. A gente não sabe quem é. Então, pode se apresentar na terceira pessoa do plural. Contar-me algumas histórias. Na terceira pessoa do singular, mais si. Precisa-se de cavalos. Se você perguntar quem, você vai ter a resposta ele. Terceira pessoa do singular ou eles. Terceira pessoa do plural. Tipos de predicado. Então, eu tenho um predicado nominal. Que é formado por verbo de ligação, mais o predicativo. E aí, eles vão indicar estado permanente, transitório, mudança de estado, continuidade e aparência. Estado permanente. Eu sou a tua sombra. Transitório. Você não anda um pouco cansado? Aí, eu vou andar com uma característica. Mudança de estado. Amaro ficou muito perturbado. Então, aqui denota uma alteração no estado da pessoa. Continuidade. A menina continuava sorridente. E, por fim, aparência. Ela aparecia. São verbos empregados para denotar esses sentidos. Predicado verbal. Eu tenho um verbo significativo. Ou seja, um verbo de ação. Vou ver os meus amigos. Então, ver. Ação. Predicado verbal. Então, eu tenho meu predicado verbo nominal. Que é a formada por um verbo significativo. Ou seja, de ação. Atribuído de uma qualificação ou um estado. Então, na minha oração. Paulo Rio despreocupado. Se fosse Paulo Rio. É uma ação. Tranquilo. Quando eu atribuo um estado para essa ação. Aí, eu tenho um predicado verbo nominal. Paulo Rio despreocupado. Despreocupado qualifica a ação de Rio. Termos integrantes da oração. Então, eu tenho complemento nominal. Verbal. Predicativo do objeto. Agente da passiva. Ok? O complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Então, complemento nominal vai ser o complemento de palavras relacionadas a nomes. Substantivo. Adjetivo. Ou adverbo. Sempre é ligado por meio de preposição. Cecília tem orgulho da filha. Orgulho é o meu substantivo. Da filha completa o meu substantivo. Ligado por preposição. Ricardo estava consciente de tudo. Consciente aqui é o meu adjetivo. De tudo completa o sentido desse adjetivo. Ligado por preposição de. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é um adverbio. Eu preciso de um complemento. Então, aos alunos. Preposição ao complemento nominal. Saiba que. O complemento nominal representa o recebedor. O paciente. O alvo da declaração expressa por um nome. É regido pelas mesmas preposições do objeto indireto. Difere deste apenas porque. Em vez de complementar verbos. Complementa nomes. E alguns adverbos terminados em mente. Transitividade mais complemento verbal. Aqui, a transitividade está relacionada ao meu complemento verbal. Então, eu tenho os verbos transitivos diretos. Que vão pedir o complemento direto. Ou seja, objeto direto. Enfrentaram as dificuldades com coragem. Enfrentaram é o meu verbo transitivo direto. Ok? Enfrentaram o quê? Então, você precisa de um complemento. Certo? Se couber resposta para esse o quê. Você precisa de um complemento. E aí, se ele vier direto. Sem preposição. Sem uma ligação de uma coisa com a outra. Você tem um objeto direto. Ok? Aqui, caiu a minha setinha do lado errado. Ok? Objeto direto é as dificuldades. Indiretos. Seleciono o objeto indireto. A professora referiu-se aos heróis de guerra. Então, a professora, na verdade, é o meu sujeito. Referiu-se. É meu verbo transitivo indireto. Aos heróis de guerra. Meu objeto indireto. De guerra. Aqui, eu tenho a preposição de. E aí, eu tenho a mistura dos verbos transitivos diretos e indiretos. Que vão selecionar, ao mesmo tempo, objeto direto e indireto. Os colegas doaram roupas aos meninos carentes. Os colegas doaram o quê? Então, aqui, doaram. É o meu verbo transitivo direto e indireto. Aqui, doaram roupas, algo, a alguém. Aos meninos carentes. Certo? Objeto indireto. É um complemento que se liga ao verbo sem auxílio de preposição. Então, ele vem diretamente. Do ponto de vista semântico, o objeto direto é o paciente da ação. Produto da ação. Ser para quem se dirige um sentimento. E o espaço percorrido, o objetivo final. O verbo de movimento. E aí, ó. O bom momento financeiro estimula a venda de carros. Estimular a noção de movimento. Objeto indireto. Complemento que se liga ao verbo de forma indireta. Então, eu preciso de um elemento para ligar o meu objeto ao meu verbo. Esse elemento é chamado de preposição. Ok? Então, ele pode ser a pessoa ou coisa que recebe a ação verbal. Obedeço aos mais velhos. A pessoa para cujo proveito se pratica a ação trouxe presentes para mim. Para, completa o sentido de trouxe. A pessoa ou coisa para quem se recai. A pessoa ou coisa sobre quem recai a ação de alguns verbos regidos de preposição determinada. Tem alguns verbos que eles são obrigatoriamente regidos por preposições. Então, gostar de. Então, para gostar, você precisa de gostar de algo. Gosto de sorvete. Gosto de chocolate. Precisar de. Preciso de ajuda. Certo? E cujo complemento não pode ser substituído pelos pronomes de e lhes. Gosto de sorvete. Dica quente, gente. Os pronomes oblíquos átonos. O, A, OS e AS. Substituem os objetos diretos de terceira pessoa. Quando eu tenho uma terceira pessoa e quero fazer uma substituição, posso usar esses pronomes oblíquos átonos. Os objetos indiretos são substituídos pelos pronomes átonos. Lhe e lhes. Também na terceira pessoa. Em relação às demais pessoas, os átonos podem funcionar como objeto direto e indireto. Então, na terceira pessoa, eu tenho O, A, OS e AS. Do objeto direto. Terceira pessoa do objeto indireto, eu tenho Lhe e Lhes. Em relação à primeira e segunda, tanto do plural quanto do singular, os outros átonos podem funcionar também como objeto direto e indireto. Predicativo do objeto. Tanto objeto direto como indireto podem ser modificados por predicativo. Mas este, atenção, predicativo do objeto só aparece no predicado verbo nominal. Podendo ser indicado por um substantivo ou um adjetivo. Chamo-me Aldemir. Os trabalhadores da gambôa julgam-no assombrado. Então, eu tenho a minha forma verbal, certo? O meu verbo. E aí, eu vou atribuir um estado ou uma característica a ele. Assombrado Aldemir. O predicativo do objeto pode vir antecedido de preposição ou do conectivo como. Quaresma, então, explicou o porquê o tratavam por major. Então, pode vir uma preposição ou um conectivo como. Somente com o verbo chamar pode ocorrer o predicativo do objeto indireto. Somente com o verbo chamar. Os demais verbos serão sempre modificador do objeto direto. Agente da passiva. Voz do verbo. É o complemento do verbo na voz passiva. Geralmente, é introduzido pela proposição por ou de. É o termo que indica quem exerce a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Ele pode ser representado por um substantivo. A filha é educada pela mãe. Substantivo. A filha é o sujeito, a educada é o verbo passivo. Pela mãe é agente da passiva. Minha proposição por mais um substantivo. Pode ser ligado por um pronome, um numeral. E a oração substantiva, aquela que eu tenho dependência a um termo anterior. Como é que eu faço para transformar uma oração ativa em passiva? Esquematizei aqui para vocês, gente. Vamos lá. Minha oração. A inflação corrói os salários. Então, a inflação é o meu sujeito. Acompanhando comigo. Meu predicado é corrói os salários. Corrói, verbo, os salários, objeto direto. Está aqui. Está ativo. A inflação corrói os salários. A inflação é dona dessa ação. Certo? Transformando na voz passiva, eu tenho. Os salários são corroídos pela inflação. Meu sujeito se torna salários. Meu predicado se torna. São corroídos pela inflação. Pela, que preposição, inflação, substantivo. Simples. E a ordem inversa regido pela preposição por ou de. Se uma oração na voz ativa do verbo estiver na terceira pessoa do plural, para indicar a indeterminação do sujeito, a transformação passiva cala-se o agente. Voz ativa. Aumentaram os salários. Passiva. Os salários foram aumentados. E aí, por fim, eu tenho termos acessórios das orações. São eles. Adjunto adnominal, adverbial e aposto. O adjunto adnominal, ele vai determinar, especificar ou explicar um substantivo. Possui função adjetiva na oração. E pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais. Tudo aquilo que atribua uma característica, uma qualidade ao sujeito. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Poeta é meu sujeito. Adjunto adnominal, notável é o meu adjunto adnominal. É um adjetivo, uma característica do meu sujeito. Adjunto adnominal ou complemento? Qual é a diferença de um para o outro? Somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Quando não houver preposição ligando os termos, será um adjunto adnominal. O complemento nominal tem valor passivo. O adjunto adnominal sempre ativo. Camila tem muito amor à mãe. Complemento nominal porque eu tenho uma preposição. A Vera é o amor de mãe. Aí, adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Pode ser representado por adverbio, locução adverbial e oração subordinada adverbial. Sua função é modificar um verbo, indicando a circunstância em que ocorre o processo verbal. Pode também intensificar o significado de um verbo adjetivo ou adverbio. Dica quente para vocês. Como é um termo acessório, pode ser retirado da oração. Porém, se você o fizer, pode ser que prejudique a compreensão total do seu enunciado. Sua preposição mais frequente é no final da frase. Ok? Mas pode acontecer de aparecer tanto no início quanto no meio. E assim separado por vírgulas do restante da oração. Exemplo. O atleta correu muito. Muito, meu adverbio. Aqui correu. Então, final da frase. Com o frio, os moradores recolheram-se mais cedo. Aqui no início. Olha. Que é a circunstância com que os moradores se recolheram mais cedo. E aqui eu tenho as classificações dos adjuntos adverbiais. Tem de afirmação, negação, causa, lugar, tempo e assim por diante. E agora eu tenho o aposto. Que é um termo que se junta a outro de valor substantivo. Ou, para explicá-lo. Ou, especificá-lo melhor. Vem separado dos demais por vírgula. Dois pontos ou travessão. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Então, aqui eu faço uma especificação. Certo? E aí, orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas são independentes. Sintaticamente entre si. Uma não depende da outra para fazer sentido. Eu deitei e dormi profundamente. Eu deitei, uma oração completa. Dormi profundamente também. Então, juntando as duas, eu tenho duas orações independentes. Tenho as orações coordenadas aditivas. Que vão indicar um acréscimo de alguma informação. Sempre com conjunções aditivas. Certo? Ou, eu fechei os olhos e sonhei com você. E dá a noção de adição. Adversativas vão traduzir uma ideia de oposição e contraste. Contraste. Joana se preparou para a entrevista, mas... Acabou não sendo contratada. Então, eu vou apresentar uma contrariedade entre uma e outra oração. As alternativas expressam o sentido de alternância. Ora falta o trabalho, ora chega atrasado. Ou você estuda ou você brinca. Sempre tem uma alternância aí. E as conclusivas passam a ideia de conclusão. Eu não conheço. Por isso, não posso julgá-lo. Então, eu concluo. Como não conheço, não posso julgá-lo. As explicativas justificam e explicam o que é apresentado. Deixe a janela aberta. Pois está fazendo calor. Então, na minha primeira oração, eu digo para não fazer algo. E depois eu explico. Ok? Orações subordinadas. As orações subordinadas são sintaticamente dependentes da oração principal. É preciso que você estude. Geralmente, vem ligado por esse que. Então, a minha oração segunda, a minha segunda oração era dependente da minha primeira para ter o sentido completo. E aí, eu tenho as orações subordinadas adjetivas, que exercem a função sintática de adjetivo. São as restritivas, que vão limitar o significado do antecedente. O presente que ganhei era maravilhoso. Então, não estou falando de todos os presentes. Eu estou falando daquele que eu ganhei. E tem as explicativas, que explicam algo do antecedente. Maurício, aí ó, que já foi professor, sabe muito bem o que é isso. Restritiva, eu limito. Explicativa, eu explico. Subordinadas adverbiais exercem a função sintática de adverbio. Podem ser causais, que expressam causa. Concessivas, que vai indicar uma ideia de concessão ou permissão. Condicionais, condição. Comparativas, expressam uma ideia de comparação. A filha bonita como a mãe. Preciso das duas orações para ter um sentido completo. E eu faço uma comparação. Consecutivas, passam uma relação de causa e efeito. Choveu tanto, que alagou toda a região. Então, choveu tanto, consequência, alagou toda a região. Finais, expressam uma finalidade. Ele estuda para ter uma condição melhor de vida. Então, eu tenho uma finalidade. O porquê dele estudar tanto. Tem vorais. Indica um tempo. E eu tenho, por fim, as orações subordinadas substantivas. Elas vão exercer a função sintática de substantivo. Então, para identificá-la, usamos o macete de substituir a oração por isto. A professora disse que não poderia reavaliar a sua decisão. Quem disse isto? A professora. Então, aí eu já sei onde está a minha oração subordinada substantiva. Elas podem ser subjetiva de sujeito. Objetiva direta, a função do objeto direto. Indireta, a função do objeto indireta na oração subordinada. Completiva nominal, aquele termo que vai exercer sintaticamente a função de complemento nominal. Então, predicativa, que exerce a função de predicado. E a positiva, aquela que exerce a função de aposto. Vamos lá, gente. Concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a correta flexão do verbo em número e pessoa com relação ao sujeito da oração. Então, eu tenho a concordância com o sujeito simples, sujeito composto e do verbo ser. Ok? Então, primeira parte. Concordância com o sujeito simples. A minha regra geral é... O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples em pessoa. Primeira, segunda e terceira. E em número, plural ou singular. Nós, com certeza, precisaremos de sua ajuda. Então, nós, primeira pessoa do plural, precisaremos, é o meu verbo, em número. Que concorda com a primeira pessoa do plural. Então, não restou na fazenda qualquer vestígio de suas grandes lavouras. Então, restou, vestígio, terceira pessoa do singular. Meu verbo está na terceira pessoa do singular. Verbo mais pronome ser. Se o pronome ser é pronome apassivador, o verbo concordará com o seu sujeito explícito na frase. Publicou-se nos jornais essa notícia. Se o pronome é apassivador, publicou-se é meu verbo no singular. E aí, essa notícia seria o meu sujeito no singular. Faço a concordância entre ambos. Note que a concordância do verbo ser apassivador com o sujeito se faz pela regra geral. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Quando o ser é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Não se dispunha na época de informação atualizada. Sei, indetermina meu sujeito. Dispunha o verbo na terceira pessoa do singular. E informação atualizada é meu objeto indireto. Não se dispunha na época de informações atualizadas. Aqui ainda eu tenho minha indeterminação do sujeito. O verbo fica na terceira do singular. E meu objeto de indireto está no plural. Concordância com o nome próprio no plural. Regra. O nome próprio no plural, o verbo concorda com o artigo que precede o nome próprio. Se não há artigo, o verbo fica no singular. Canoas localiza-se na região metropolitana de Porto Alegre. Na época das cheias, o Amazonas fica mais belo e misterioso. Então, vai concordar com o artigo que precede o nome próprio. Silépse de concordância mental ou ideológica. Eu já tinha comentado isso com vocês lá em figuras de linguagem. E elementos de coesão e coerência textual. E eu volto aqui na concordância. Silépse de número é o meu sujeito coletivo no singular. E o verbo no plural. Necessariamente distanciados entre si. Então, olha aí. A multidão que dá a ideia de muita gente. O coletivo de pessoas. Aglomerou-se na entrada do estádio. Quando os portões foram abertos, pareciam animais correndo disparada. Fazendo referência à multidão. Silépse de pessoa. O emissor se inclui em um sujeito de terceira pessoa do plural. Flexionando o verbo na primeira pessoa. Os três amigos. Sempre fazíamos planos malucos para as férias escolares. Então, aqui ele diz que são três amigos. E depois ele concorda o verbo fazendo parte dessa ação. Concordância do verbo com o sujeito composto. Núcleos dos sujeitos ligados por e. O verbo ficará no plural se estiver depois do sujeito. Na ordem direta. Um agrônomo e sua família mudaram-se para a cidadezinha. Se o verbo estiver antes do sujeito, ficará no plural. Ou vai concordar com o primeiro núcleo. Mudaram-se para a cidadezinha um agrônomo e sua família. Mudou-se para a cidadezinha. Aí, cidadezinha. Um agrônomo e sua família. Quando o sujeito for composto por palavras sinônimas ou muito próximas, o verbo poderá aparecer tanto no plural como no singular. Exemplo. Alegria e felicidade são o melhor desta vida. Alegria e felicidade é o melhor desta vida. Quando o sujeito é formado por diferentes pessoas gramaticais, havendo a primeira pessoa do plural, esta será sempre prioritária. Minha mãe e eu, minha irmã e eu, iremos rapidamente tratar desse assunto. Havendo a segunda pessoa do plural, o verbo poderá ser conjugado na segunda ou na terceira. Tu e ele fostes os mais rápidos. Tu e ele foram os mais rápidos. Independente. Quando no sujeito aparecer as conjunções ou e nem transmitir a ideia de inclusão, o verbo deverá aparecer no plural. Nem a mãe, nem o pai conseguem compreender a filha. Então, eu fiz o sentido de inclusão. Eu incluí. Quando eu faço a exclusão, o verbo aparece no singular. Pedro ou Heloísa conseguirá vencer o concurso de matemática. Então, aqui é um ou outro. Faço a minha exclusão. Verbo ser como verbo de ligação. Se o sujeito ou o predicativo do sujeito estiver nomeando pessoa ou gente, o verbo ser concorda obrigatoriamente com esse termo. O príncipe doente era as preocupações do reino. Se nem o sujeito ou o predicativo estiver nomeando pessoa ou gente, o verbo pode concordar indiferentemente com qualquer um desses dois termos. A doença do príncipe era as preocupações do reino. A doença do príncipe eram as preocupações do reino. Concordância dos verbos impessoais. O verbo impessoal é aquele verbo que não possui sujeito, que vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular. Os principais são haver no sentido de existir ou acontecer. Fazer indicando o tempo decorrido ou a decorrer. Já fez dois anos que mora aqui. Não faz a flexão pro plural. Faz em dois anos não existe. Certamente haverá interessados em saber o porquê houve essas mudanças. Então sempre na terceira pessoa do singular. O que é a concordância nominal? Saímos da verbal para a nominal. O princípio citático de acordo com que toda palavra variável referente ao substantivo deve se flexionar para adaptar-se a ele. Então vamos lá. Toda palavra variável que se refere ao substantivo concordem com ele em gênero e número. Olha aí meu exemplo. Apenas dois barcos antigos abastecem todas as comunidades ribeirinhas. Então dois é o numeral masculino plural. Barcos é o meu substantivo masculino plural. Então eu tenho que fazer toda a concordância com os elementos que se referem a ele. Todas. Pronome feminino no plural. Artigo feminino no plural. Faz a concordância com comunidades. Que é o substantivo feminino no plural. Concordância do adjetivo com vários substantivos. Então quando você tiver um adjetivo e ele está associado a vários substantivos. Essa flexão vai depender de três fatores. A função sintática do adjetivo. Se ele é adjunto adnominal ou predicativo. A posição do adjetivo. Antes ou depois das séries de substantivos. E por fim o gênero e o número dos substantivos das séries. Adjetivo. Antes dos substantivos. Regra. O adjetivo só pode concordar com o primeiro substantivo da série. Nisso se ele for um adjunto adnominal. Estranhos gritos e música vinham à noite do velho casarão. Então eu faço essa concordância com o primeiro substantivo da série. Atenção. Embora o adjetivo só concorde gramaticalmente com o primeiro substantivo. A característica que por ele é expressa pode se aplicar a todos os substantivos da série. Ok? Esta revista publica ótimas reportagens e artigos. Aqui ótimas concorda com reportagens. Mas os artigos também são ótimos. Então a ideia que transmite esse adjetivo se recai para o outro substantivo também. Adjetivo na função de adjunto adnominal depois do substantivo. Então ele pode concordar indiferentemente apenas com o último substantivo da série ou com todos os substantivos. Gritos e música estranha vinham à noite do velho casarão. Gritos e música estranha vinham à noite do velho casarão. Gritos e músicas estranhos vinham à noite do velho casarão. Dica quente. Quando o adjetivo concorda opcionalmente com todos os substantivos, ele vai para o plural e para o masculino se tiver ao menos um dos substantivos da série masculina. Quando eu tenho um adjetivo na função de predicativo antes dos substantivos, a regra é a seguinte. Pode concordar só com o primeiro ou concordar no plural com todos os substantivos da série. À noite ficava totalmente escuro a rua e os casebres do vilarejo. À noite ficava totalmente escuro a rua e os casebres do vilarejo. Aqui primeiro eu faço a concordância com o meu primeiro substantivo, aqui eu faço com todos. Tenho a presença do masculino, coloco no plural e no masculino o meu verbo. O adjetivo na função de predicativo depois dos substantivos. Então minha regra é, o adjetivo necessariamente vai concordar no plural com todos os substantivos da série. À noite a rua e os casebres do vilarejo ficavam escuros. Então eu concordo necessariamente no plural com todos. Outros casos de concordância nominal. Então eu tenho a concordância das palavras obrigado, incluso e anexo. Ambas são adjetivos, então são variáveis. Vai depender da palavra que se refere. Então olha aí. A garotinha disse obrigada. Palavra no feminino, adjetivo no feminino. Palavra no masculino, adjetivo no masculino. A multa está inclusa neste valor? Multa feminino, inclusa feminino. O salgado está incluso neste valor? Então aqui o incluso fez referência a palavra no masculino. Então fica masculino também. A mesma coisa para anexa. A cópia vem anexa ao contrato? Então aqui anexa referência a cópia. O contrato está anexo ao documento final. Anexo faz referência a contrato. Concordância das palavras? Mesmo e bastante. Dependendo da organização sintática, pode funcionar como advérbio, que aí não faz a flexão. Ou como pronome, que aí vai se flexionar de acordo com a palavra a que se refere. As alunas tomaram mesmo essa decisão? Então aqui é um advérbio de afirmação. Mesmo igual a realmente. Certo? As alunas mesmas tomaram essa decisão? Aqui já vai ser um demonstrativo. Pronome demonstrativo que tem o significado de própria. As próprias alunas tomaram essa decisão? Então tudo depende da organização sintática da sua oração. Bastantes passarinhos dormem na velha mangueira. Então bastantes é meu pronome indefinido. Muitos. Tem o mesmo sentido. Foram bastante agitadas as festas desta semana. Foram bastante agitadas as festas desta semana. Adverbio de intensidade é igual a muito. Bastante é igual a muito. Então quando ele tiver essa função de intensidade, de circunstância, não faça flexão. Se tem como base um pronome, aí você pode flexionar. Concordância das palavras caro, barato, só e meio. Caro, barato e só podem funcionar como advérbio ou adjetivo. Exemplo. Pagamos caro pelos dois ingressos. Pagamos caro pelos dois ingressos. Aqui um advérbio que modifica o meu verbo pagar. São caras as entradas para o show? Aqui é como se fosse uma característica de entrada. Então, caras. Não custam barato essas joias. Aqui eu tenho o sentido de advérbio. Joias baratas ela não usa de jeito nenhum. Aí, adjetivo. Eles só convidaram os amigos. Adverbio. Muitas pessoas vivem sós no mundo. Aí eu tenho um adjetivo. Meio. Essa palavra, quando numeral, quando indicar metade, varia para concordar com a palavra que se refere. Quando advérbio, permanece invariável. Suas explicações sobre os fatos não passam de meias e verdades. Verdades pelas metades, aí eu posso fazer a flexão. Quando indicar uma circunstância, um modo, aí fica invariável. Ela ficou meio irritada porque não pôde ir à festa. Então, não faço essa mudança. As expressões é bom, é proibido, é necessário e é permitido. Vão ser flexionadas de acordo com o substantivo que acompanha. Então, olha aí. Acompanhadas de substantivos sem determinantes, ficam invariáveis. Se apresentar um determinante, um artigo, aí você pode flexionar. Água mineral é bom para a saúde. Tem um determinante? Não. Então, fica bom. Esta água mineral é boa para a saúde. Aqui eu fiz um determinante, então, boa. Saímos de concordância nominal e verbal para podermos entrar em regência. Então, regência nominal. A regência nominal é a relação que se estabelece entre o nome, que é o termo regente, e um termo que lhe serve de complemento, o regido. Os termos regidos vão se prender aos regentes por meio de preposições, que vai ter a função de integrar o sentido. A seguir, eu vou apresentar para vocês uma pequena lista de substantivos e adjetivos que são acompanhados de suas preposições mais usuárias. Então, acessível a. Eu preciso desse a para estabelecer um complemento. E aí, tem essa tabela que vocês podem acompanhar aí. Que é compatível com peculiar a. Então, toda vez que eu utilizar esse substantivo, eu preciso dessa preposição para ter um complemento. Exemplos de uso. Tenho amor a seus livros. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Machado de Assis. Marcela morria de amores pelo Xavier. Então, eu preciso dessas preposições para que o substantivo amor, amores, tenha um complemento coeso e coerente. E aí, regência verbal. Como que se dá a regência dos verbos? Então, a regência verbal é a parte da língua que se ocupa na relação entre verbos, que são os termos regentes, e os termos que se seguem a eles. Os quais completam seu sentido. E aí, o termo regido. Ele mora em outra cidade. Então, eu preciso dessa preposição. Isso implica mudança de horário. Preciso disso aqui também. A seguir, a lista com os verbos mais usuais que cobram mais de uma regência. Assistir. Se estiver no sentido de ver, exige a preposição. Que tal assistirmos ao filme? Então, eu tenho essa preposição ao. Com o sentido de dar assistência. Não existe preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Então, sem a preposição, eu mudo completamente o sentido da minha oração. Que tal assistirmos ao filme? Aí, eu estou assistindo, vendo alguma coisa. Sem a preposição, é no sentido de dar assistência. De ajudar. Então, se você colocar que tal assistirmos ao filme? Aí, vai parecer que você está ajudando o filme. Não assistindo de fato. C. Com o sentido de pertencer, exige preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, pertence aos prejudicados. Então, assistir tem o sentido de ver, dar assistência e pertencer. Chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Custar. Com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho. Com o sentido de valor, não exige preposição. Aquela casa custou caro. Obedecer. O verbo obedecer, ele é transitivo e indireto. Logo, ele exige preposição. Obedeça ao pai. Informal, ele pode ser direto e indireto. Então, ele exige um complemento sem e o outro com preposição. Informei o acontecimento aos professores. Então, qual que é do informei? Quando você informa, você informa algo a alguém. Então, quando você delimita o seu algo, ele não precisa ser ligado por preposição. Ele pode vir direto. Objeto, direto. Quando você especifica o seu a alguém, aí você precisa da preposição aos professores. Proceder. Com o sentido de fundamento, é verbo intransitivo, ou seja, não pede complemento, muito menos preposição. Essa sua desconfiança não procede. E encerrou. Com o sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança procede de situações passadas. Então, o procede pode ser fundamento ou origem. Visar. Com o sentido de objetivo, exige preposição. Visamos ao sucesso. Querer. Com o sentido de desejar, não exige preposição. Quero ficar aqui. Com o sentido de estimar, exige preposição. Queria muito aos seus amigos. Então, desejar, ele pode ser um objeto direto. Ele não vai precisar de preposição. Com o sentido de estimar, aí você precisa do objeto direto. Esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto. Então, ele não vai exigir preposição. Esqueci o meu material. No entanto, na forma pronominal, deve ser usado com preposição. Esqueci-me do material. Então, quando você fizer uma colocação pronominal, você precisa da preposição. Aspirar. Com o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou todo o escritório. Com o sentido de pretender, exige. Aspirou ao cargo de ministro. E agora vamos com a colocação pronominal. Como é que acontece? Vamos lá. Os pronomes oblicos átomos possuem a função sintática de complementos verbais. Ok? Então, eles existem algumas regras que vão determinar a sua colocação em relação ao verbo. A gente estuda aqui, em colocação pronominal, como é que eu faço para colocá-los diante do verbo. A ênclise é meu pronome depois do verbo. Vou usar, vou fazer a ênclise quando o verbo aparecer no início da oração. Emprestou-me o carro. Por quê? Eu não começo período por pronome oblíquo. Então, quando nós dizemos, me empresta o carro, me empresta a chave, está errado. Por quê? Não. Se inicia período com o pronome oblíquo. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, traga-me o carro. Então, quando o seu verbo estiver no imperativo afirmativo, uma ordem afirmativa, você usa a ênclise. Quando o verbo estiver no gerúndio, trazendo-me o carro. Ele quis ajudar, trazendo-me o carro. Quando esse verbo estiver no infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é a forma inicial do verbo. Então, ele precisa trazer-me o carro. Quando estiver no infinitivo pessoal, é trazer-me o carro. Uma ênclise. Pronome após o verbo. A próclise é um pouquinho mais extensa e é o uso do pronome antes do verbo. Certo? Então, ela ocorre na presença de palavras ou locuções de sentido negativo. Não me trouxe o carro. Nós chamamos isso de palavras atrativas. Aquilo que atrai o pronome. Sentido negativo, atrativo. Na presença de advérbios. Os advérbios são atrativos também. Então, você usa a próclise. Amanhã me trarão o carro. E o advérbio, ele atrai esse pronome. Na presença de vírgula, você precisa usar a ênclise. Então, vamos lá. Se você tem um advérbio, certo? Sem vírgula, é próclise. Ok? Porque ele vai ser atrativo. Agora, quando esse advérbio estiver isolado por vírgula, aí você precisa fazer a ênclise. Ou seja, o pronome depois do verbo. Amanhã, trarão-me o carro. Na presença de pronomes relativos. O carro que lhe emprestei foi devolvido. Aí, que lhe emprestei, que é meu pronome relativo. Na presença de pronomes indefinidos. Alguém nos trouxe o carro. Então, esse pronome definido também é atrativo. Na presença de pronomes demonstrativos neutros. Ok? Isso me irrita muito. E isso é meu pronome demonstrativo neutro. Atrai o meu pronome oblíquo. Na presença de conjunções e locuções subordinativas. Então, você pode ter uma conjunção e uma locução subordinativa. Estou feliz porque me pediu em casamento. Porque é a minha conjunção. Na presença de enunciados que expressem uma exortação, exclamação e nas perguntas diretas. Então, essa exortação e exclamação são aqueles jargões. Sabe? Aquelas frases do gosto popular. Deus lhe guarde. Deus lhe pague. Macacos lhe mordam. Então, você usa a próclise. Na presença de locuções verbais e nos tempos compostos. Geralmente, o pronome antecede o verbo auxiliar. Tempo composto é quando eu uso dois verbos para indicar uma continuidade da ação. Ele tem me emprestado o carro. Então, eu uso o ter e o emprestar para dar continuidade na ação. Então, o meu verbo vai anteceder o verbo auxiliar. Mesóclise. Gente, atenção. A mesóclise é o pronome entre o radical e as desinências do tempo. Então, atenção aqui. Há gramáticos que dizem que a mesóclise aqui no Brasil caiu em desuso. Porque é muito mais usual, tanto na escrita quanto na oralidade, em Portugal. E há outros que dizem que é uma questão estilística, para deixar o discurso mais formal. Então, vamos lá. Isso vai acontecer quando o seu verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Então, vamos lá. Eu poderia dizer emprestarão o carro amanhã. Só que se eu quiser colocar um pronome, eu poderia dizer emprestar-me-ão o carro amanhã. Como é que funciona? Vou escrever aqui para vocês. Então, qual que é o meu radical do verbo? Emprestar. Certo? Me emprestar-ão. Então, eu coloco o me, que é o meu pronome, e a desinência temporal, que indica o meu futuro. Certo? Então, emprestar-ão, fica emprestar-me-ão. Você precisa achar o radical do verbo, depois o radical, o pronome oblíquo, e depois o pronome oblíquo, a desinência. Ão, futuro, ia, futuro do pretérito. Quase finalizando esse resumão, vamos lá de pontuação, galera. Ponto ação. Ponto de interrogação. Eu utilizo para indicar perguntas. Você gostaria de mais um sorvete? Ponto simples. Eu indico o fim de uma frase, ou um período simples, com um sentido completo, ou então, abreviações. Ponto de exclamação. Ele é utilizado para expressar sentimentos, tais como reclamação, surpresa, empolgação, súplica e horror. Pode ser utilizado também nas interjeções e locuções interjetivas. Ai, ui. E após vocativos. Vem aqui, Maria, quando o seu vocativo estiver isolado, né, no final do seu período. As reticências são utilizadas para suprimir trechos e indicar continuidade de pensamento ou enumerações. Os parênteses são utilizados para indicar uma explicação ou fontes bibliográficas. Quando você tem uma frase e você quer dar o crédito ao autor dessa frase, você coloca o nome dele entre parênteses. E isolar um pensamento ou um comentário. Aspas. Posso usar para indicar expressões, neologismos, estrangeiras, gírias, arcaísmos, apelidos ou para enfatizar uma expressão. E também para indicar ironia. Uso também para destacar as transcrições de frases de autoria de alguém. Então, quando eu estou fazendo uma citação direta, eu preciso colocar entre aspas para marcar que aquela ideia não é minha. Ela possui um autor. Dois pontos. Pode ser utilizado para citações, referências ou introduções de fala. E disse ao garoto, dois pontos, aí aqui eu iniciei uma fala. Pode indicar enumerações, esclarecimento, explicação, resumo, notas, exemplos e observações. Esse slide é um exemplo. Usados para dois pontos. Fiz uma explicação. Uma enumeração explicativa. Travessão. É usado para indicar a mudança de interlocutor em um diálogo. A mãe perguntou ao filho. Aí, dois pontos. E aí, meu travessão. Expressar comentário ou opinião. Pelé, o rei do futebol, anunciou sua aposentadoria. Ponto e vírgula é utilizado para separar itens. Então, eu faço uma lista e separo meus itens. Ponto e vírgula também pode ser utilizado para evitar o excesso de vírgulas quando separar orações coordenadas das orações subordinadas. Então, até o meu ponto e vírgula tem um período subordinado. Quando eu quero separar o meu período coordenado, eu uso ponto e vírgula para, assim, evitar o uso excessivo de vírgulas. A vírgula é usada no interior da oração, separando aposto, vocativo e termos com mesma função sintática. Ana, trago os relatórios. Eu, um, vocativo. Faço um chamamento. Caio, o aluno do terceiro ano, faltou a aula. Esse termo entre vírgulas, um aposto. Uma informação adicional ao meu sujeito. Pode ser antecipação do adjunto adverbial. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Então, aqui, muitas vezes, eu antecipo o adjunto adverbial. Quando houver um complemento pleonástico. Então, quando eu tiver uma série de palavras com o mesmo sentido, dando uma ênfase pleonástica, eu separo por vírgulas. Havia no rosto dela um ódio, uma ira, uma raiva. Ódio, ira, raiva, tem o mesmo significado. E aí, eu tenho as estruturas específicas. Separar os nomes de locais de datas. Após a saudação em correspondências. Nas orações subordinadas adjetivas. Então, na restritiva, eu utilizo. Então, a vírgula. Nas orações subordinadas adjetivas, eu não posso anteceder com vírgula a minha oração restritiva. E, na explicativa, ficam isoladas por vírgula. Então, aqui no primeiro caso, ó, que restringe, não é antecedido por vírgula. Aqui, ela já se isola pela vírgula. A conjunção E, geralmente, não está acompanhada do uso da vírgula. Exceto nos casos de, em orações com sujeitos diferentes. Se houver repetição na conjunção E, quando possuir valor não aditivo, na presença de aposto, termo ou expressões deslocados em pausas respiratórias. E agora, para fechar com chave de ouro esse resumão, ortografia oficial. Então, vamos lá. Revisão rápida. O nosso alfabeto hoje é composto por 26 letras. 21 consoantes, 5 vogais. O que mudou o k, o w e o y? O uso do hífen com prefixo. Essa tabela vai salvar vocês nesse conteúdo. Então, vamos lá. Todos os prefixos. Se o meu segundo elemento se inicia por h, eu utilizo o hífen. Então, aí está o meu exemplo. Semi-humano. Então, meu segundo elemento começou por h, hífen. Se o meu prefixo é terminado em vogal e o segundo elemento começa por uma vogal diferente, não preciso usar o hífen. Autoestima. Prefixo terminou com o, estima começa com o e, então não preciso. Agora, se a minha vogal do segundo elemento inicia pela mesma vogal do término do meu primeiro elemento, aí eu vou usar o hífen. Semi-improviso e, e, separo. E aí, meu primeiro elemento termina por vogal, o segundo começa com qualquer consoante exceto o h, eu não preciso utilizar o hífen. Meu prefixo terminou em consoante. Iniciou por qualquer vogal. Não preciso do hífen. Interescolar. Tranquilo. Terminou em consoante e inicia-se pela consoante igual do prefixo, hiperrealismo. Aí eu uso o hífen. Se começa com uma consoante diferente da do prefixo, eu não uso. Atenção aqui. Se o segundo elemento começar por R ou S, essas letras são duplicadas para manter a pronúncia. Semi-selvagem fica semi-selvagem com dois S. Contra-regra com dois R, autossugestão com dois S, minissalha com dois S, autorretrato com dois R, e é isso mesmo. O prefixo sub-emprega-se o hífen se o segundo elemento começar por R. Sub-regente, eu uso o hífen. Se o meu segundo elemento começar por H, essa letra é eliminada. Sub-humano fica sub-humano, sem o hífen e sem o H. Prefixos que sempre exigem o hífen, gente, só para reforçar. Além, a quem, ex, pré, pós, recém e sem. E aí eu tenho outros usos do hífen. Então, para indicar a ênclase dos pronomes oblíquos, eu vou usar o hífen. Em vocábulos compostos, formados por substantivo mais substantivo. E esse último substantivo, indicar uma forma, finalidade ou tipo. Nas palavras compostas por justaposição, que juntas, né, tem um outro significado. Tipo, saca, rolha. Juntas apresenta um sentido de abridor de vinho. Você não vai analisar separado o saca e nem a rolha. Nos topônimos iniciados por adjetivos grã, grão, forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por meio de artigo. Entre os rios, artigo, hífen. Grão-pará, meu adjetivo grão ou grão. E abre campo, minha forma verbal. As palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, que não estejam ligadas por preposição ou qualquer elemento, eu uso o hífen também. Erva, doce, couve, flor, bem, me quer, bem, te vi. Então, nos compostos com os adverbios bem e mal, quando estes formam com o elemento que lhes segue, uma unidade sintagmática e semântica. E também, se esse elemento começar por H. Então, vamos lá. Bem-aventurado. Juntos possuem um único sentido sintagmático e semântico. Então, você pode usar o hífen. Mal-estar, mal-fortunado e bem-humorado. Gente, nós temos alguns problemas na língua portuguesa. Por exemplo, o fonema Z, ele vai apresentar três grafias. Azar, eu escrevo com Z. Casar, tenho o som de Z, escrevo com S. Executar, tenho o som de Z e eu escrevo com X. Então, vamos lá. Quando eu uso a letra Z? Nos substantivos abstratos formados de adjetivos. Nos substantivos abstratos formados de adjetivos. Então, eu tenho um adjetivo lúcido e vou formar um substantivo abstrato. Lucidez, EZ no final. Eu uso o Z também nos verbos terminados em ISAR, formados a partir de palavras que não têm um S no seu radical. Então, padrão, padronizar. Urbano, urbanizar com Z. O S, eu uso na terminação ES e EZA de palavras indicativas de origem e procedência. Camponês, S. Inglesa, S. Nos verbos terminados em ISAR, formados de palavras que têm o S no seu fim ou no radical. Friso, aqui, meu radical, final do radical. Frisar com S. Também eu uso o S nas formas dos verbos querer e por. Quis, quiseram com S. Pus, pus, S com S também. A letra J, eu vou utilizar. A letra J é utilizada nas palavras formadas de outras terminadas em JÁ. TARJA, todos os derivados de TARJA com J, TARJETA, por exemplo. Nas formas dos verbos terminados em JÁ. Então, todos os derivados de ARRANJAR, por exemplo, são escritos com JÁ. A letra G eu utilizo nas terminações ÁGIO, ÉGIO, ÍGIO, ÓGIO e ÚGIO. E AGEM, ÍGEM e ÚGEM. X, depois de DITONGO. Depois de EM, INICIAL. Atenção. Eu tenho exceções às palavras de outras grafadas já com CH. Por exemplo, ENCHER é derivado de CHEIO, que já é grafado com CH. Então, ENCHER eu uso CH. Mesma coisa de ENCHARCAR, que vem de CHARCO, que já é grafada com CH. BÔNUS. Minha terminação com SÃO com S. Se o meu verbo apresentar ND, a terminação do substantivo é grafada com S. PRETENDER, eu tenho ND, PRETENÇÃO, S. A terminação com C, CEDILHA, SÃO. Se o verbo forma-se a partir do verbo TER, a terminação do substantivo é grafada com C, CEDILHA. Então, RETER, eu tenho a presença do TER, RETENÇÃO, CEDILHA. Com dois S's, se o meu verbo apresentar PRIM, CEDE ou GRED, a terminação do substantivo vai ser grafada com SS. CONCEDER, eu tenho CEDE, CONCESSÃO. REGREDIR, eu tenho GRED, REGRESSÃO. REPRIMIR, eu tenho PRIM, REPRESSÃO. Os verbos terminados em UIR são formados, terminados em I. E, então, DIMINUIR, seus derivados, o substantivo, DIMINUIR, I. Os verbos terminados em UAR, seu substantivo é escrito com E. FLUTUAR, FLUTU-E. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado. Pintou interesse no curso? O link para comprar está aqui embaixo, certo? E se você gostou, agora eu vou usar o meu momento blogueira. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha, se inscreve no nosso canal, que aí vai ser várias dicas e várias dicas de português aqui. Até mais!